Se você tem construído a sua vida em Deus, você não vai se abalar, porque você sabe que você não vai fracassar. Ele é um Deus forte, um Deus que nunca falhou. Quando você constrói a sua vida neste fundamento, que é Cristo, não há a menor possibilidade de dar errado. Por isso que está escrito, quem confia nisso não será abalado. Quem confia, quem confia jamais será abalado. Deus quer que você confie no que a palavra está dizendo, na palavra dele, aquele que confia, olha aqui, quem confia jamais será abalado. Se você confia em Deus, se você confia que você construiu a sua vida em Deus, não, eu tenho construído em Deus, em Deus, em cima da palavra, em cima da obediência. Então não há o que perder, porque Deus faz uso da justiça e do julgamento justo. E a palavra que ele tem para você é de vitória. Deus é um Deus de justiça e ele está se levantando para fazer justiça na sua vida, como são felizes os que esperam por Deus. E de tempos em tempos, nós sempre teremos que enfrentar um tipo de inimigo. Pode acreditar, Deus vai te dar grande vitória. Vai ser uma grande vitória, como ele está prometendo na palavra. Ele vai te dar vitória. Então levante-se e espera pelo Senhor confiar. Ele vai te dar grande vitória, como ele vai te dar grande vitória, como ele vai te dar grande vitória.